É isso aí, pessoal. Mais uma vez, muito boa tarde. Onde a notícia acontece? Fabiano Cavalari aparece. Pois é, mais um tema aqui. Interessante? Chega a ser polêmico e leve ao mesmo tempo. Por incrível que pareça, devemos aprender uns com os outros. É verdade. A gente se depara com situações na vida em que a gente entende que o certo seria realmente viver aquela situação para poder falar melhor. Você tem constatação de causa para falar. Mas, muitas vezes, a gente aprende com a experiência dos outros e que nos é compartilhado e a gente evita muitos males na nossa vida, preocupações desnecessárias, dor de cabeça. Muito bom. Então, e principalmente, como eu falei no outro vídeo, com pessoas mais idosas. Mas, como diz o ditado, nem é fora do sentido, mas vai fazer uma relação. Nem todo mundo é tão rico que não tem nada a perceber e nem todo mundo é tão pobre que não tenha nada para dar. Então, em contrapartida, no bom sentido. Então, a gente realmente deve aprender sempre uns com os outros. A nossa experiência pode ajudar alguém que está passando por alguma dificuldade. Ou a gente conhece a história de alguém, como se portou naquela situação e conseguiu superar. Então, é isso. Pequenas dicas para fazer uma vida melhor a cada dia. Vamos ser mais receptivos, mais abertos. Porque é muito simples a gente achar que a nossa verdade é a certa, mas nem sempre. E a gente tem que procurar proporcionar esse diálogo. É o que nós estamos procurando fazer no nosso canal. Levar informação, notícias, curiosidades. Certinho? Fiquem todos com Deus. A proteção de Maria também. Quando a notícia acontece, Fabiano Cavallari aparece. Até a próxima. WhatsApp, 16, estou ficando sem voz, 99767936. CavallariFabiano, arroba gmail.com. Cavallari com dois L's. Fabiano Cavallari, YouTube, televisãozinha. Facebook, Fabiano Cavallari. Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil. Compartilhe, mande para todos os seus contatos e deixe a sua opinião. Independente se ela for positiva ou negativa. Porque sem o apoio de vocês, nós não fazemos nada. Nós não somos ninguém aqui na internet. Valeu, pessoal. Até a próxima. Fiquem com Deus. Mãe. Mãe. Mãe.